Eu estou no shopping da Juta, no corredor de, olha que esquerda, onde tem aqueles bores. De R$ 28,00, tem várias cores, as blusinhas bordadas com pérola, R$ 28,00, é R$ 25,00, é R$ 25,00, as blusinhas, olha como que ela é, e diferente do body, ela tem renda atrás e a fechada atrás. Nem renda e a fechada, porque o body, ele era aberto atrás e não era de renda atrás, era de uma magra. Olha, as blusinhas R$ 25,00, a saia R$ 18,00. Aqui a laçaia estampada é R$ 18,00, né? E essa daqui? Essa daqui é R$ 20,00. Essa é R$ 20,00, que tem a renda. Esse body é R$ 25,00, né? É, R$ 25,00. Esse body é R$ 25,00, que é de manga curta, não tem mais body de manga comprida. A saia é R$ 18,00, olha, essa daqui é R$ 18,00, e essa é R$ 20,00. Os body é R$ 28,00, e esses prótodes é R$ 16,00, e tem naquelas cores ali, cor de rosa clara, deixa eu ver a capra aqui, olha, rosa clarinho, branco, rosa mais escuro, vinho, branco. Aquela blusinha preta é com umas florzinhas, ela é R$ 25,00 também? É R$ 20,00. R$ 20,00. Isso aqui é R$ 20,00. Olha o trópet preto. Os body, isso tá tudo numa faixa de R$ 25,00, né? A senhora falou? R$ 25,00 os body. E as blusinhas também, R$ 25,00, né? R$ 25,00, R$ 25,00, R$ 25,00. Esses continuam R$ 10,00? R$ 10,00, R$ 9,00 para R$ 10,00. É, esses daqui é R$ 10,00. Olha aqui, o body de verão aqui. Pra quem tá malhada, hein? Pra quem vai pra academia e tá malhada, apareceu o ombro assim, né? Fica muito lindo esse body aqui. Então, olha só aqueles lá, que lindos, aqueles body, que é R$ 25,00 também, né? É. Só que aqueles de pérola acabou, né? Cadê o de pérola que tem? É aquele ali, né? Bota pra mim o azulão. Vai chegar. Aí só tem azul, né? Só azul, mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Que cor será que vai chegar? Vai chegar off, rosé e preto. Off, rosé e preto desse body aqui, ó. As costas não é de renda, como eu falei. As costas de malha. Mas ó a frente dele. Certo, gente? Olha, esses daqui são blusinhas, né? Ó, branca. Linda, né, gente? Olha quanta coisa bonita que tem aqui. Então tá, gente. Ó, a sainha rosé por R$ 18,00. Maravilhosa. Cliquem nas propagandas pra me ajudar. Informações sobre assessoria na descrição do vídeo. O que é isso vermelho? Essa aí é... Que modelo desse aí? Ah, dessa blusinha aqui em vermelho. Eu vou desligar pra não dar direitos autorais dessa música. Beijo, até o próximo.